Outra conquista das pessoas com deficiência foi na área da educação. De 2003 a 2014, a inclusão desses estudantes em escolas comuns de ensino básico passou de 29 para 73%, um crescimento de 381%. O governo tem uma série de programas para apoiá-los e o Ministério da Educação Especial é responsável por vários deles. Por exemplo, nas escolas da rede básica pública de todo o país o MEC ajuda a construir a acessibilidade aos espaços de aula, aos banheiros a tudo que seja necessário para igualdade de oportunidades. Neste grande exame que é o Enem, que vai ocorrer nas próximas semanas também temos formas de apoiar pessoas que tenham dificuldade de visão algum outro tipo de deficiência.